dia 15 de janeiro é o dia nacional do jogo limpo de combate ao doping nos esportes nome grande né isso não é só no brasil né apesar deste dia ser no brasil a questão do doping é o que acontece em todo o nosso planeta eu sou silvana barbosa aproveita se inscreve aqui no canal aloca se deixe seus comentários o que você acha sobre o doping nos esportes e da sua opinião quais são os outros vídeos que você quer estar recebendo então vamos ao nosso assunto o esporte ele nasce com o objetivo o atleta ele nasce com o objetivo primeiro desafiar os próprios limites da raça humana então a partir do momento que o atleta começa a se desenvolver em qualquer área do esporte ele vai estar colocando os seus limites enquanto ser humano enquanto máquina humana em xeque então aí é o primeiro a primeira importância do esporte segundo é a socialização quando você tem um esporte você vai ter alguém contra alguém time contra um outro time e essa socialização ela existe para trazer uma festa né como a gente pensa nos primeiros jogos lá atrás na Grécia esses jogos era para festejar então a gente parte por aí a gente parte que é uma festa e que nós vamos colocar o nosso corpo à prova ao limite a gente tem que pensar que se nós vamos usar substâncias que favoreçam que um corpo esteja diferente do outro então isso é alguma coisa que não está dentro né de uma legalidade porque algum vai estar recebendo o produto outro não é justo então por questão de justiça a gente precisa que todas as pessoas quando forem competir elas estejam no mesmo nível no mesmo nível de não substâncias então daí a importância de que o atleta tem essa consciência então dia 15 de janeiro ele ele vem justamente para isso para dar consciência para o atleta para o empresário do atleta para os clubes para toda a população que vive em função dos jogos que é uma população grande e arrecada muito dinheiro e aí em função de arrecadar muito dinheiro existe alguns grupos que acabam achando que não tem problema a gente está investindo em alguma coisa não muito lícita para que o nosso time ganhe então são falcatruas que não trazem a o sentido né do esporte muitos dos dopings que acontecem são substâncias que todo mundo escuta falar outras tem tanto outras estão escondidas atrás de um medicamento atrás de um analgésico não é qualquer remédio para dor de cabeça que o atleta pode tomar ele sempre tem que ter o acompanhamento do seu médico para saber se dentro daquele é daquele produto tem alguma coisa que ele não pode estar usando às vezes até um crime de passar no pé na perna ele pode trazer alguma coisa que vai estar colocando como doping então isso tem que ser muito bem é observado e aí a indústria tem um papel muito importante porque nem todos nem todas as substâncias elas aparecem nos produtos então às vezes tem algumas substâncias que não estão discriminadas nas bulas nas etiquetas e isso precisa ter então existe aí uma luta constante de toda a a equipe nacional esportiva para que as indústrias sim coloquem e deixe muito claro que tem em cada componente de cada produto que é comercializado então essa seria uma forma de você não estar competindo de forma desigual então por isso que é importante quando você for desenvolver a ideia de ser atleta ou ter um atleta você criar a questão da ética porque é pura questão de ética eu não vou disputar um campeonato sendo que eu sei que eu estou com uma substância que vai me deixar muito mais fortalecido muito mais forte eu vou aguentar correr muito mais então essa lógica ela não pode existir se a gente for pensar um pouquinho né o objetivo do esporte o esporte ele nasce para que primeiro para desafiar né o que o homem consegue fazer então eu consigo fazer mais do que ele em algumas coisas eu consigo correr mais então esse desafio constante da máquina humana ele vai estar motivando os esportistas e aí quando se cria jogos né entre um e outros qual que é o melhor mas essa ideia de qual que é o melhor não é que o outro é inferior aqui naquele momento um time está melhor do que o outro e isso tem que ser o que uma comemoração não dá para pensar em esporte um time contra o outro outro apesar de eles serem rivais em termos de disputa nós temos que pensar na festa e alguns torcedores acabam entrando numa outra vai e aí acaba tendo uma rivalidade que não existe na ideia do esporte então esporte ele além de não poder ter o doping ele tem que ter essa ideia de união apesar de ser uma competição a gente acaba entrando é na comercialização do esporte então esporte é o quanto se vale se existe muito dinheiro né que circula no meio esportivo um campeonato pega um campeonato de futebol masculino quanto de dinheiro não circula ali e este dinheiro acaba valorizando e super valorizando aqueles atletas e aí não é o papel do esporte o esporte é para competir mas também para você festejar então talvez esteja na hora de nós pensarmos enquanto sociedade qual que é o papel do esporte e de fato não ter é doping nenhum nos esportistas e os que tiverem que sejam punidos e que se tirem as suas medalhas para que as pessoas realmente percebam que o esporte não é isso o esporte tem que ser muito mais do que isso é isso que o canal aloca se deixa hoje eu espero que você tenha gostado aproveita se inscreve no canal deixa o like assim você vai estar recebendo todos os nossos vídeos e deixa os comentários o esporte que você mais gosta te aguardo então para um próximo vídeo até mais